Música Bicho papão, vai te pegar Na casa é o informado, depois de cagar Bicho papão, vai te comer Sem colher, verdadeiro, vai te morrer Me tem que ajudar, tem meus homens Para a gente comer, e vai te morrer Com a sua tripa, isso vai morrer Bicho papão, é muito mal Pega a filhancinha, pra fazer brincar Bicho papão, perdoa ninguém Pega o fogo, a mulher e o também Música Pega a filhancinha, pra fazer brincar 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 Pega a filhancinha, pra fazer brincar